Liana, o que é que tem ali? É uma coba? Mostra a coba. Que coba, tão mal. Come. Vai brincar, senão não é para ver. Papai está a filmar. Vai ver depois de eu filmar. Vai brincar com os bichos. E os dinossauros? Os dinossauros estão aqui. E os dinossauros. Papai, como sabe isso aqui? É um sapo. É um sapo. É um sapo. Esse é o meu sapo. É um sapo. O que é o meu sapo? E aquele é o que? É um jacaré. Você está de pernas para o ar. Camaleão. Lagartos. Lagartos? Sim, senhora. Olha o meu sapo, quem os animais somos. Olha aquele dinossauro. Olha esse dinossauro aqui. Esse é o que? É um dinossauro. É um dinossauro. É sim, senhora. Muito grande. Olha para o rabo dele. Ah. É o rabo dele. Sim, senhora. É uma caixa. Olha, papai, é uma caixa. Uma caixa? É uma caixa do tesouro? O papai ainda está a filmar, Liana. É para ver. E mostra uma cobra, mostra uma cobra. Olha a cobra. Eu já mostrei as covas. Eu já mostrei a cova. Ah, que linda essa cova. Tá bom.